Bom dia, mulheres! Estou aqui mostrando para vocês detalhes da nossa calça Pantacor Plus Size. Essa que está no vídeo é uma tamanho 54 e eu vou mostrar mais detalhes dela agora para vocês, tá? Ela tem esse cos em elástico, tá? Na volta toda. É um elástico encorpado de 8 cm, tá? De largura, para ficar bem confortável aí na cintura de vocês. Tem detalhe de bolso na parte da frente da peça, um bolsinho embutido, ó, quase invisível aqui na lateral. Tem essa faixa lateral também, que dá um recorte na silhueta, né? Então, dá aquela sensação de que te deixa menor, tá? Nessa parte aqui da faixa preta na lateral, tá? Ela faz um recorte na peça e é confeccionada nesse tecido suplex, bem confortável, tá? É um tecido bem confortável, bem maleável, dá para ver aqui para vocês. E o comprimento dela é Pantacor, tá? Comprimento Pantacor dessa peça, bem bonita. Barra larga de 4 cm. Estampa botânica bem bonita. Barra larga de 4 cm.